Creme de leite, por exemplo, gente, ali podem estar escondidos micro-organismos que podem fazer muito mal à nossa saúde. A nossa repórter Ingrid Pejó foi a um laboratório para entender como é que esses micro-organismos, eles se manifestam. E também se é possível a gente vê-los, né? Pelo menos a olho nu não, mas no microscópio é possível. Quem sabe assim você não vai entender de fato os perigos ocultos nesses itens que já fazem parte do nosso dia a dia. Enlatados muitas vezes significa praticidade, mas a gente não sabe quais os perigos ocultos existem em cada uma delas. Os micro-organismos podem sim causar prejuízos à saúde. E a gente veio até um laboratório de microbiologia clínica para testar as latinhas. Será que a gente vai encontrar algo, professora? Provavelmente sim. As latinhas, tanto de alimentos como dos refrigerantes, são fontes de contaminação. Essa latinha não é a que a gente coloca na boca, mas ela pode estar contaminada e pode contaminar o alimento que está dentro. Pode sim, principalmente na hora da abertura, porque quando nós abrimos a lata, também vai ter contato diretamente do alimento com a lata. E aqui também nós podemos ter outros tipos de contaminação que podem levar os pacientes a ter uma síndrome que nós chamamos de síndrome tóxica. Então daí a importância de quando a gente vai ao supermercado, comprar qualquer tipo, por exemplo, comprar latas de refrigerante, latas de alimentos, caixinhas de leite, as caixinhas do creme de leite, para fazer a higienização. Então essa parte é importantíssima antes da gente consumir o conteúdo do material. É preciso prestar mais atenção ao consumir essas latinhas. Que micro-organismos estão escondidos? Sei que vocês estão curiosos pelo processo, mas tudo começa aqui, professora. É, tudo vai começar agora a ser analisado nessa capela de fluxo laminar, onde será coletado o material tanto da latinha do refrigerante como da latinha de sardinha. A gente pega a latinha do jeito que traz do supermercado, a gente pega um suave que é estéreo, molha ele em solução salina, e aí depois disso a gente vai passar por cima do material, fazendo movimentos, e depois disso a gente vai semear no meio de cultura. Aí a gente faz identificação dos meios de cultura, de cada material, e aí a gente vai levar eles para a estufa, onde essas placas vão ficar 24 horas, para o crescimento bacteriano. Eu vi que tem placas diferentes, por quê? Porque cada uma delas, elas fornecem nutrientes diferentes para determinado tipo de bactéria. Então assim, a gente muda de meios de acordo com o que a gente quer que cresça. E agora vamos saber se as nossas latinhas estavam de fato contaminadas ou não. Bastante. As placas que a gente semeou da lata de Coca-Cola, percebam que isso aqui tudo é crescimento bacteriano, e essa aqui foi a de sardinha. E aí depois de feito isso, a gente vai para uns testes bioquímicos, que a gente vai tentar identificar quais são as bactérias que estavam presentes nesses alimentos. Entre os micro-organismos encontrados estão causadores de infecções gastrointestinais, pulmonares, vaginais, de urina e boca. Os sintomas vão de diarreia, dores abdominais, vômito e até febre. O risco é ainda maior para pessoas com baixa imunidade, como crianças idosos, ou quem está passando por algum tratamento. Tudo antes da gente guardar, a gente tem que fazer a lavagem para evitar a contaminação. Um alimento pode contaminar o outro? Sim, porque quando a gente tem um alimento contaminado pela proximidade, poderemos contaminar os outros que estão próximos. Então, por isso, a gente tem que ter cuidado de fazer a limpeza antes de todos os alimentos. E ter cuidado, porque quando a gente vai comprar um alimento, quando você compra uma latinha, você não tem a garantia que quem está ali vendendo fez a higienização, por exemplo. Um dos grandes riscos que nós temos é de contaminação por conta dos ratos, que estão nos depósitos, passam por cima. Das latas, das garrafas e se tornam uma fonte de contaminação direta. A dica é, lave sempre os alimentos. Todo alimento que você compra, chegou em casa, faz a lavagem. A gente vai evitar a contaminação de bactérias, fungos, por parasitos. E também, está na rua, vai consumir uma latinha, higieniza. Você tenta higienizar, minimizar, no caso, os riscos, porque nem sempre você vai estar na rua e vai ter o álcool disponível, vai conseguir lavar. Então, não colocar a boca diretamente na latinha e usar o canudo, que aí vai ajudar a diminuir esses riscos. É isso, todas as dicas aqui no Com Você. Você viu quanta coisa você já aprendeu aqui, só no primeiro bloco do Nosso Com Você. Então, é utilidade pública de verdade, todas as tardes, com muitas informações, tá? Agora, amarelou, não para.